As noites geladas dos últimos dias, quando até nevou em Santa Catarina, deram muito trabalho para os fruticultores. Teve quem nem dormiu para evitar prejuízos. Quem traz as informações é a Andriele Zambonim, do Jornal Extra. E nesta época do ano, muitos pomares de frutas de caroço já estão assim, coloridos com as flores. Mas as baixas temperaturas acendem um alerta aos produtores rurais. As últimas noites foram geladas e de muito trabalho para os fruticultores. Com a florada das frutas de caroço, as temperaturas negativas poderiam causar perdas irreparáveis, custando a safra das famílias do campo. Tendo em vista a importância e delicadeza do assunto, nós fomos acompanhar o trabalho de dois produtores, para mostrar o esforço para levar ao consumidor uma fruta saudável e de qualidade. Que os fruticultores utilizam para prevenir a produção. Então, enquanto muitas pessoas estão em suas casas protegidas desse frio, nós fruticultores estamos fazendo esse controle para que a gente consiga salvar essa produção, essa colheita tão almejada. Esse é o depoimento da Caroline Blendor, produtora de ameixa, pêssego e nectarina. Para proteger seu pomar, ela utilizou uma técnica antiga, mas muito eficiente, o aquecimento. No sistema de aquecimento, ele deve se preocupar realmente em calcular realmente o espaço em que ele deve colocar os aquecedores, que pode ser carvão, pode ser lenha, pode ser serragem. E também ele tem que monitorar através de termômetros, para saber até quando ele deve manter o aquecimento. E a fase mais preocupante para o produtor rural é quando os frutos estão assim, recém-formados e as folhas já caíram. Isso porque nessa fase, uma baixa temperatura pode causar toda a perda da produção. Olhando essas imagens, poderemos dizer que a natureza é mesmo incrível. Mas por trás dela, existe o trabalho incansável do homem do campo. Fomos também conhecer o método de irrigação na propriedade da família Suzin. Os irmãos Fabiano e Valdir herdaram do pai, Valmir, a dedicação para conservar o pomar. Começando a fazer os cristais de gelo, onde está a irrigação, aqui fica zero grau de temperatura, fica a irrigação. Fora daqui, da área irrigada, está menos dois negativos já. Então, se não fosse ligado, já teria perda nessas frutas aqui. Meu pai, quando nós era pequeno, deixava eu no meu nono aqui e meu irmão. E ele e minha mãe vinham fazer fogo no meio dos pomar. Depois nós fomos crescendo e fomos ajudando. Hoje eles produzem pêssego, ameixa, maçã e nectarina. O investimento no método foi caro, mas valeu a pena para proteger a área plantada. Esse método aí é um método bem eficaz, até uns três, quatro graus negativos segura bem. A partir disso, a mais que isso, já queima também, já vai ter perda. Porém, tem um custo bem alto para montar isso aqui. É um investimento alto, mas que vale a pena. A irrigação forma cristais de gelo em torno da planta. O produtor precisa sempre monitorar a temperatura para saber o momento exato de começar e parar a irrigação. Vai congelar a planta e aí ela se mantém a zero grau. Então, muitas vezes, isso aí pode ir até as 10 horas da manhã, por exemplo, para descongelar a planta. Depois de acompanharmos essas noites geladas, podemos afirmar que a vida no campo exige mesmo muita dedicação. E agora, a expectativa é que o sistema de aquecimento e irrigação só voltem a ser acionados no ano que vem. Mesmo nos anos difíceis, a gente acha força para poder superar.